Aquilo que eu vou fazer agora. Posso fazer top 5 de multas ao andar de moto, parte 2. E a pedido de muitas famílias, acabamos às multas que vocês mais nos pediram nos comentários, que deixaram no outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima. E agora é a segunda parte, vamos a mais uma série de multas que o pessoal tem dúvidas sobre se de facto é multa ou não. E começamos já com este carro. Passar este carro, tendo linha contínua, mas eu tendo aqui este espaçozinho para passar, aquilo que eu vou fazer agora. Posso fazer? Não. Não posso. Porquê? Não há nada no Código da Estrada que diga especificamente que uma moto não pode ultrapassar outro veículo na faixa de rodagem, não calcando a linha contínua. Diz lá que é proibido calcar a linha contínua, que é proibido ultrapassar pela direita, a não ser que o carro vá mudar de direção e depois há outra coisa, que é nessa que se baseia caso o agente de autoridade quiser autuar, que é, tu, para ultrapassar um carro, tens de deixar uma distância mínima de segurança para outro veículo que está do teu lado mais ou menos do que está lá é um metro e meio, que é aquela mesma regra para os ciclistas, um metro e meio. Não temos nenhuma faixa de rodagem em que, tendo um carro e tu vais de moto ultrapassar, tu deixas um metro e meio para o veículo e não toques na linha contínua. Por isso, nunca irás conseguir deixar um metro e meio de distância e de segurança para o veículo que estás a ultrapassar. Portanto, é por aí que tu podes ser autuado. Isso é exatamente a mesma coisa que tu andares nas filas de trânsito, andares a saltar de um lado para o outro. Também não podes e levas multas. Agora, relativamente à maior parte das motas destas de passeio e turismo, que veio muita pergunta nos comentários. Faria, posso colocar malas laterais e topcase na mota? Lá está, é mais uma lacuna da nossa lei. Não há nada específico que diga e a maior parte dos polícias, eu até hoje não conheci nenhum colega meu que tivesse autuado uma mota por ter malas. A não ser que seja uma cesta de fruta, que ele mete ali uma fita à volta, ok, aí pronto, há que entender, há limites. Agora, eu nunca conheci um colega que me dissesse eu já autuei aquilo, porque há regra, impera o bom senso na aplicação da lei. E não existe lei nenhuma que diga que é proibido ter. Existe uma lei, um código, um artigo que diz, a mota não pode transportar nada que ultrapasse os limites da mota. Tipo, não pode ultrapassar a largura da mota, não pode ultrapassar a altura e não pode ultrapassar o comprimento. E o que é que acontece? A maior parte das malas ultrapassa. Ok? Portanto, se for uma mota que já tenha como componente as malas, podemos falar de uma Pan-European, uma Goldwing, que já vem aquelas Arles com malas ou aquelas Indians com as malas já instaladas, isso é um componente da mota, não se aplica aqui neste caso. Agora, quando é um acessório, e não um componente, mas um acessório em que tu compres e se exceder as características, as dimensões da tua mota, tu podes ser autuado com base nesse artigo. Agora, se eu conheço alguém que tenha sido autuado, não conheço. E que autue, algum colega que tenha autuado, também não conheço. E ainda bem, porque se não, isto... Lá está, mais uma falha na lei, não é uma falha, uma lacuna, há ali um vazio legal que ainda ninguém se lembrou de preencher, de columatar. Canos de escape, podemos alterar e colocar outro cano de escape na mota? Teoricamente, não. Na lei diz que os veículos, para serem alterados, algum acessório que tu queiras colocar, e o cano de escape é um acessório, tem que ser autorizado pela marca, tem que ser originalmente vendido na mota. Se não vier na mota, o que é que tem que acontecer? Tu tens que comprar um cano de escape certificado, e tu tens um papel de certificação do cano de escape, tem que vir no cano de escape uma plaquinha que coincide com o número, com o certificado que te dão. Ou seja, tu compras um escape a Krapovitz. Na normótica tens 25% dos contos, já agora. Tem que vir um certificado com o número de homologação daquele cano de escape. Não pode ser um cano de escape de trolha. Tem que ser daqueles mesmo feitos na fábrica, aqueles originais, não pode ser um esfera-o-bique. É um a Krapovitz mesmo. Junto com isso, tem que vir gravado com uma plaquinha, normalmente em alumínio, no próprio escape, com o mesmo número que tem no certificado. E depois disso, tens que ir fazer uma inspeção extraordinária e abordar isso no libreto. No libreto tem que dizer que a mota, nas anotações, tem que dizer que tem aquele cano de escape assim, assim, assado. O escape descrito. O que é que acontece? A maior parte das pessoas nem... não tem isso abrevado. Eu nunca vi nenhuma mota que tivesse... das motas que eu fiscalizei, nunca vi uma mota que tivesse isso abrevado. E também nunca vi nenhuma mota que tivesse essa certificação que andasse com aquele papel. E duvido que algum colega exija que venha abrevado no libreto. Eu nunca vi um colega a exigir isso. Agora, já vi a exigir se, de facto, aquele escape é homologado, se aquele escape está consoante as regras, com o DB Killer, com os decibéis corretos. Ou seja, não é daqueles escapes, trolhas, que são feitos aí às três pancadas. Portanto, tu planares na lei e nunca poderes ser autuado, é assim. Escape certificado, com um papel e com um canto de escape, com uma plaquinha, e abrovares isso no libreto. Ponto. Fora isso, se não tiveres um destes requisitos, podes ser autuado. Poder é diferente de ser, porque às vezes há muita coisa, mas eu ainda acredito que a maior parte dos polícias têm o bom senso e sabem que a lei tem falhas e compreendem isso perfeitamente. Intercomunicadores. Pode-se usar os intercomunicadores que usamos de mota? Podemos. Não podemos usar aqueles auriculares ou ouvir música dentro do capacete. É muito difícil também o polícia conseguir provar que vocês vão ouvir música ou que vão com os dois colocados. Por isso, os intercomunicadores, não existe nada na lei que proíba o pessoal de usar intercomunicadores para ir falar com o parceiro ou com os colegas nas outras motas. Câmaras. Câmaras instaladas nos capacetes ou instaladas na mota. Não há nada que proíba a gravação de imagem de passeio. Ou seja, se vocês estão a passear e estão a gravar o vosso passeio, é uma coisa, vocês estão a gravar uma coisa para vocês. Não estão... Obrigado. Não estão a gravar alguém em específico. Vocês não estão a fazer uma perseguição, uma devassa à vida privada de alguém. Agora, há exceções. Como isto? Ter isto excede, acho que ligeiro ou não. Excede ligeiramente as dimensões do veículo em comprimento. Logo, aqui pode dar autuação. É um acessório que está instalado na mota, que excede ligeiramente as dimensões, neste caso o comprimento da mota, por isso pode ser autuado. Agora, se eu tiver isto instalado aqui, em que fica aqui dentro das dimensões da mota, já não. Estas nos capacetes é tranquilo e podem andar com isto perfeitamente. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal. Se quiserem ser membros com umas dicas que eu vou meter aí nos vídeos específicos, só para membros, carreguem aí embaixo na descrição. Tenham aí o link. Espero que tenham gostado. Muita saudinha para vocês e para a vossa família. Tchau.